O nosso joguinho de hoje é um joguinho de corrida super divertido, que conforme você vai percorrendo a pista, você vai ganhando pontuações. Eu fiz quatro pontinhos em uma rodada apenas, rodando em volta da pista por quatro vezes. É super simples, divertido de jogar. E assim que você acumular 200 pontinhos, já vai aparecer aqui a opção para você estar recebendo no Pix. Com apenas 200 pontos, já aparece a opção de saque aqui através do Pix. E para estar instalando esse aplicativo, basta vocês clicarem no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, vai redirecionar vocês para o meu blog, vocês vão deslizar a tela, até encontrar a imagem disponível na Google Play. Localizou a imagem, é só clicar nela, instalar no seu celular e agora vamos para a prática na tela do meu. Pessoal, essa aqui é a interface principal do nosso joguinho de hoje, tá? Espero que vocês não estejam ouvindo muito barulho de cachorro latindo, porque eu tenho uma cachorra minha aqui na lateral latindo. E aqui, pessoal, as únicas funções que a gente vai utilizar no momento é aqui o botão do Play em verde, tá? Como eu só tenho quatro pontos para o que eu acabei de instalar e começar a testar com vocês, assim que acumular pelo menos 200, já aparece aqui a opção para sacar no Pix, tá? E espera um pouquinho que eu já vou te falar quanto que a gente saca com essa quantia de pontos. A gente vai clicar aqui no Play, então, e eu vou ensinar para vocês como funciona. A gente vai estar jogando com um robozinho, tá? Então, a gente tem que percorrer a pista por quatro vezes aqui enquanto ele estiver percorrendo. Eu vou mostrar para vocês, não é em todas as vezes que a gente consegue completar as quatro vezes, tá? Mas eu vou tentar aqui para vocês verem. Prontinho, pessoal. Clicando no R lá embaixo, ó, a gente dá ré. No gás a gente vai para frente. E aqui ao lado esquerdo a gente vai fazendo os comandos, ó. Então, a gente tem lá em cima quatro voltinhas para dar, enquanto o outro carrinho estiver dando as voltas, tá? Eu consegui aqui no máximo três vezes, porque quando ele completar as quatro voltas, acaba o nosso tempo, tá bom? É um pouquinho de habilidade aqui, mas toda vez que a gente vira em volta da pista aqui, a gente ganha um pontinho. Então, eu vou estar finalizando aqui para mostrar para vocês, ó. É um joguinho muito legal, tá? Dá para a gente se divertir enquanto coleta um dinheirinho, uma renda extra. Vamos lá, cheguei a primeira vez, ó. Acabei de chegar, vocês podem ver que diminuiu lá em cima a quantidade de vezes que eu tenho que passar em volta da pista. E é sempre a mesma pista, tá, pessoal? Mesma coisa, vou chegar na linha de chegada de novo. Toda vez que a gente chega na linha de chegada, a gente coleta uma quantidade de pontinhos. Até o momento eu ganhei um ponto por volta, mas eu tenho que correr, porque se ele chegar as quatro vezes antes, eu não consigo quatro pontos. Vamos lá. E ele é sempre mais rápido, mais habilidoso, porque eu acho que é um robô, não é jogador online, não. Prontinho, faltam duas voltas. Opa! Ah, ele me bateu! Não, não, que saco! Ai, ele me bateu. Mas vamos lá. Três eu vou conseguir. Não sei se eu consigo os quatro pontos, porque ele vai chegar antes de mim, mas vamos lá. Um. E vocês vão aprendendo a guiar depois o carrinho aqui, pessoal. Parece difícil no começo, mas depois vocês vão pegando um pouquinho de habilidade. Será que ele vai bater em mim de novo? Pronto, agora falta uma. Ai, passei ele, passei ele. Ai, acho que vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Ele bateu em mim. Hum, vai, 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 vai. Ai, tá difícil agora, eu não vou conseguir. Que eu acabei tendo que dar uma rezinha aqui. Mas eu acho que eu vou conseguir pelo menos os três pontinhos. Então, vamos lá. Não vai dar tempo, ele vai chegar. Vocês vão ver que eu vou acabar morrendo aqui. Prontinho, ó. Finalizou, escreveu aqui. E o Lowe's quer dizer que o outro carrinho conseguiu. Andar em volta da pistinha por quatro vezes. Eu não consegui passar as quatro vezes antes dele ainda. Mas eu acho que se você conseguir antes dele fazer o percurso quatro vezes seguidas, a gente ganha uma pontuação bem mais alta, tá? Mas o legal desse aplicativo é que não tem como você perder, mesmo que você chegue depois dele, você vai ganhar pontuação de qualquer forma. Ó, ganhei aqui mais alguns pontinhos. Vamos para seis pontinhos então, pessoal. E vai funcionar dessa forma. Se você andar quatro vezes em volta da pista e chegar antes do outro carrinho, você ganha uma quantidade maior de pontos. Se você conseguir chegar no tempo limite, ele chegar antes de você na linha de chegada, você ganha menos pontos. E aí, quando você atingir pelo menos aqui 200 pontos, pessoal, vai aparecer aqui para a gente a opção de estar recebendo pelo Pix, tá? Com 200 pontos vai liberar a opção do recebimento. E com 500 pontinhos, a gente está sacando 10 centavos. Lembrando que o desenvolvedor do aplicativo pode mudar isso, tá? Pode colocar um nível de dificuldade maior ou diminuir também. Quantos reais te ajudaria hoje? Então vem comigo que eu vou transferir 50 reais no seu Pix de forma super simples, se você seguir o passo a passo. Antes eu dava uma premiação de todos os dias dinheiro aqui para o pessoal do canal, o que mais comentava no vídeo, interagia. Eu vi que poucas pessoas estavam conseguindo competir aí nos comentários para comentar bastante e havia apenas um ganhador por dia. Tendo isso em vista, as reclamações dos próprios inscritos, eu resolvi trazer um novo método para todo mundo poder levar 50 reais para casa. Não é em formato de sorteio, é muito simples e só vai depender de você. Para você concorrer a esses 50 reais que eu vou transferir para a tua conta, vocês vão clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Sim, vai redirecionar vocês para o meu blog. O meu blog, pessoal, ele é feito de camadas. Ele tem vários links, várias páginas e o que você precisa fazer é ficar passando por páginas procurando a cédula de 50 reais. É claro que eu não facilitei para vocês, não deixei escancarada, ela está escondidinha ali dentro do meu site, vai procurando em todas as páginas. Se você prestar bem atenção e encontrar, é só bater um print, me mandar lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui para vocês e prontinho, eu faço 50 reais no seu Pix. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, comenta aqui embaixo se chega até o final, que eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.